Garantir a formação de hábitos alimentares saudáveis às pessoas atendidas pelo Bolsa Família. Esse é o objetivo de um curso online que está sendo oferecido aos profissionais que trabalham com o programa. Vamos saber os detalhes com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Essa é a segunda edição do curso que tem a meta de capacitar 700 pessoas em todo o país. Até o fim de janeiro, 648 pessoas vão finalizar a primeira edição do curso. Sobre esse assunto está ao meu lado a Janine Coutinho, do Ministério do Desenvolvimento Social. Quando que vão começar o curso dessa segunda etapa e quem que pode participar, como funciona? Bom, primeiro é importante dizer que essa é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Fiocruz. Isso com parceria também do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Essa segunda edição do curso que pretende capacitar 700 alunos tem suas inscrições finalizadas até 28 de fevereiro. E as aulas vão ser iniciadas no primeiro semestre de 2015. E como que funciona o curso? É a distância? Como é? É um curso totalmente à distância, as aulas são virtuais. Os alunos recebem materiais impressos que orientam, materiais que vão aprofundar todo o conteúdo que é abordado nas aulas à distância. Então, é a educação à distância, mas também com o material que eles vão receber, o material de apoio com os alunos. Material de apoio com exercícios, isso porque é uma metodologia inovadora, uma metodologia problematizadora, que vem juntar diversos atores que atuam com os profissionais do Bolsa Família, os profissionais da saúde, os profissionais da educação e da assistência social. Então, o objetivo é favorecer essa discussão intersetorial para a agenda da promoção da alimentação adequada e saudável no nível local, de forma a qualificar a ação da saúde, da educação e da assistência social. E como é possível fazer a inscrição? As inscrições, o edital está disponível no site da Fiocruz, basta aqueles que estão interessados em acessar o site, é ad.fiocruz.br. Com o acesso do edital, fica disponível a ficha de inscrição, então os alunos enviam a ficha de inscrição online e enviam toda a documentação necessária que está disponível no edital pelos correios. Muito obrigada. O processo, as inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro. Aline. Ok, Priscila Machado, obrigada pelas informações.